Explode coração, dessa noite de fogueira, de balão Feita para espeitar a nossa trião, para sempre eu e você Nesse santo de luar, quero queimar na fogueira, na paixão De amores sem pegar meu coração, até ele derreter Quero ser poder, um lado que apontou, bem de pé de terra, a prata da cor Sentir o seu cheiro, o cheiro, o seu dor, rolar o seu beijo, um beijo marcador Foi Santo Antônio que falou, em seu beijo não me encontrou, me encontrou, me encontrou Que nessa noite de fogueira, seria seu amor, amor Foi Santo Antônio que falou, em seu beijo não me encontrou, me encontrou Que nessa noite de fogueira, seria seu amor, amor